O que é boa jornada B? 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 A bella que ela tem toda a gente que tem. Esse é um prazer. A gente tem um prazer. Os senhores, por favor. Um abraço aqui. Vamos lá, um abraço aqui. Um pequenininho aqui. Nós temos um prazer. Vamos lá, um prazer em um prazer, um prazer. Um abraço aqui. Um abraço aqui. Um abraço aqui. O meu nome é Chanice. Um abraço aqui. Um abraço aqui. Então, você vê que quando as pessoas são amigos, é que há uma empresa que não tem a sua vida. Você quer dizer que as pessoas estão com as pessoas. Gente, não se diga por para mim, não me diga. Diga-me, eu vou te mostrar pra você. Est-ce que ele fez isso? Est-ce que ele fez isso? Eu vou te dar pra você, eu vou te dar pra você. Se você... Se você virou, eu vou te dar pra você. Você me ensina a sofrer uma coisa que eu disse a gente. Se você começar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um homem do queiroir. Que se você fosse, vamos lá. Vamos lá. Bom. Os músicos. Os músicos com quem eu tenho muito prazer. Os músicos. Os músicos. Vocês são os sorrisos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, mal man. Ai, mal man. Mas é完成. Não há uma milagros. Mãe. Sim, assim, a favora a uma mão! É a minha mão. Foi muito mais resistente para esse parole. Des longas İras denżas queécole com você até Sweden Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. 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 Não tem esse posto de fazer isso. Quando a pessoa passa na vizote, porque a partir de lá, no problema é porque a gente tem que irá para a escola, tem que irá para a escola, e... do lado a chave. Então quando a pessoa passa, depois de ter esses tifos, ele tem que irá para a escola, que é a escola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.